Rafinha Big Love Chegava e vê, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei de caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu de touca, você de Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta, a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na bilineta Vermelho sangue eu de touca vou ceder Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Rasga, rasga! Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Rafinha Big Love, bom de verdade, meu véi Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não feita assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, ontem foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não feita assim, você não aguenta Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, ontem foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não perca assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, ontem foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não perca assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, ontem foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura, uma mulher segura As noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua, se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que vivi com você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim De encontrar e de falar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Esperando, esperando ela voltar pra mim Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê tem disfarça Tem maldade em sua cara Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua Rasga Oh, vontade de ser esse canudinho Matar Só sente bem devagarinho Dando volta em sua boca Fica molhadinho Aí a sua língua passando Em mim Rovinha Ou Big Love Pô de verdade O que é que eu mudo o corte de cabelo eu mudo? Quer que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário eu largo por você Quer que eu volte mais açúcar no meu beijo? Se você quiser amor é do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Por que é que eu mudo o corte de cabelo eu mudo? Quer que eu largue a bebida eu largo tudo Mesmo sem achar que é necessário eu mudo por você Quer que eu volte mais açúcar no meu beijo? Se você quiser amor é do teu jeito Mesmo sem achar que é necessário eu mudo por você Não sei se você percebeu Que eu já deixei de ser eu faz tempo Mas você não tá nem vendo Não tá nem vendo Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Se meu amor não é suficiente Se meu amor não é suficiente Ficar com o amor que sempre tô na mente Que amor é esse que cê tá querendo? Quanto mais eu mudo mais cê gosta menos Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Eu tô cansado de viver você O meu pra sempre é de quem merecer Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não vou te prender Mas não o erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não vou te prender Mas não o erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra pessoa Foi eu ser de outra Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Descontraí.com Alô Silas Nubias quero beber Para Júnior Página Bicos do Copo Para Reclaimotos Rafinha Big Love Pra lascar no paradão Olha para o céu brilhando Imagine aí Eu te amo Mais do que aquele escondido Sabe esse grão de areia Que cê tá pisando agora Se contar assim Nós chega aos pés O que vai ser a nossa história Mas se você tá duvidando Do meu sentimento Eu te entrego Uma gachinha com meu coração dentro Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Deixa eu morar Uma vida inteira dentro do seu abraço Por esse amor Vou te joelho da terra ao espaço Por esse amor Por esse amor Eu te amo Mais do que aquele escondido Sabe esse grão de areia Que cê tá pisando agora Se encontrar Se contar assim Uma vida inteira É dentro do seu abraço Por esse amor Vou te joelho Vou te joelho da terra ao espaço Por esse amor Por esse amor Eu te amo Eu te amo Não me faz Eu te amo 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 Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação ninguém está amando Só se suportando Descalço andaria no deserto do Saara No sol quente só pra encontrar você Escalaria o Everest de bermuda de regata Gritaria que tu é meu bem querer Pra todo mundo saber Que eu amo você Eu sou doida por ti Doidinho por ti Faria qualquer coisa pra te ter aqui Faria qualquer coisa pra te ter aqui Eu sou doida assim Eu sou doidinho por ti Faria qualquer coisa pra te ter aqui Faria qualquer coisa pra te ter aqui Sucesso Arthur e Aloncide Murilo Soares, MS Produções É rojão pesado Escalço andaria no deserto do Saara No sol quente só pra encontrar você Escalaria o embereste de bermuda De recado e gritaria que tu é meus bem-querer Pra todo mundo saber Que eu amo você Eu sou doida assim Doidinho por ti Faria qualquer coisa pra te ter aqui Faria qualquer coisa pra te ter aqui Eu sou doida assim Doidinho por ti Faria qualquer coisa pra te ter aqui Faria qualquer coisa Chama! Rasga! Eu sou doida assim Eu sou doidinho por ti Faria qualquer coisa pra te ter aqui Faria qualquer coisa pra te ter aqui Papo da música Arrocha vídeos Minuto da música Galera do frango, meu raio Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar Se derramo sem capimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa canha Não deixe pra chegar Quando resta saudade Se tira a roupa e não tem mais vontade Eu respeito, mas não volta atrás Pensa dona da razão Virando o tanto faz Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade O dia no meu coração Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade O dia no meu coração Eu respeito, mas não volta atrás Pensa dona da razão Virando o tanto faz Vão simbora, Júlio Magnata W.A. Divulgações Vão simbora, Augusto Acerró E se dervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tira a roupa E não der mais vontade Eu respeito, mas não volta atrás Pensa dona da razão Virando o tanto faz Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade O dia no meu coração Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade O dia no meu coração Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem já foi prioridade O dia no meu coração Virando tanto faz, tanto faz o beijo, tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro, o gosto dos lados, vira a opção Quem já foi prioridade, um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão, virando tanto faz Rapinha, Big Love Eu vou lá fazer, tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que eu não te vejo Pra mim já faz muito tempo Levo amor que eu levo a paixão Mesmo que demore por você, eu espero Mas venha correndo, a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa E tá nos teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer, tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer, tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que eu não te vejo Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você, eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenham tanta pressa Deitar nos teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer, tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer, tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto